...publica que essa região de comércio popular era cheia de gente e lojas abertas. O estabelecimento Gran España Shenzhen, este estabelecimento foi saqueado em diciembre, assim, quedou o negócio, ainda não aberto, depois de três meses, fica cerrado. Essas são imagens das pessoas esperando para comprar produtos no mercado com os preços regulados pelo governo, ou seja, eles são muito mais baratos do que o material e os alimentos que são trazidos do Brasil. Aqui, por exemplo, aqui poderia haver harina, arroz, produtos necessários, e aí papas e água. Aqui deveria haver leite, jamão, queso, alguns produtos de proteína e únicamente hay yogurts. O produto é a primeira necessidade nos supermercados de Porto Ordon, por exemplo, não há vida. Há pessoas que chegam às 3 da madrugada ao supermercado e saem às 4 da tarde. Incluso pessoas que chegam às 3 da madrugada e dizem, eu quero comprar leite, por exemplo, mas não sabem o que vai chegar ao supermercado. Então, quando chega, chega detergente e café, e a gente dizem, bom, compro o que há, e depois faço um cambio, a ver se alguém por aí tem leite, se alguém necessita.